E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de RAPT, galera E vamos com tudo aqui pra nossa série aí que tá top, galera, tá top Tá pegando pouca review, mas o Tubarão curtiu demais o canal O canal não, né, o jogo é a cara do canal, beleza, vamos lá Vamos botar aqui, galera, vou nem pedir o like de vocês, tá galera Porque todo vídeo eu tô pedindo o like, tá dando pouco like Eu não vou nem pedir, porque eu sei que vocês agora vão dobrar o like aí, beleza Então vamos lá, vamos lá começar aqui a nossa brincadeira aqui Eu já mostrei no vídeo passado como matar o Tubarão facilmente, tá galera Tem uma estratégia pra matar o Tubarão facilmente aí, beleza Vamos ver meu filho do malda que tá agarrado aqui, galera Beleza, beleza, não dá pra passar aqui por baixo, não dá pra passar aqui por baixo não, beleza Depois galera, aqui ó, vamos pegar aqui, ó, tem que botar tábua, né Botar tábua, essa parada aqui vai ficar como? Carne de pescoço, malandro Vamos tirar um cochilo aqui, galera, vamos tirar um cochilo aqui Beleza, vamos deitar e eu vou soltar o nosso barco aqui da ilha, tá galera Vou soltar o nosso barco aqui da ilha, beleza, pra gente poder meter o pé aqui, ó Já peguei o que eu tinha que pegar aqui, tá, vamos deixar aqui, vambora Que o foco agora, galera, vamos passar aqui por cima da mesa aqui O foco agora vai ser... Pegar uns itens, né, pra gente poder... Conseguir... Vamos pegar essa carne aqui, galera Conseguir evoluir nossa base aqui, tá, nas laterais aqui, tá Que eu quero cercar ela toda de rede, eu vou focar como é no last day, né, galera Vocês sabem que o tubarão se amarra na parada de ajeitar, né Mais madeira aqui Beleza, vamos comer aqui, ó Vamos comer não, vamos abrir o inventário aqui Vamos ver o que a gente consegue aqui, ó, galera, ó Será que ele já tá comendo barco aqui? Tão metendo o pé, hein, galera, tão metendo o pé da ilha aqui, ó Mas ainda não saímos daqui, tá Beleza, ó Colocar água, tá maneiro Vamos pegar aqui, vamos beber Show Pensei que aqui já tinha completado aqui, mas não completou não, tá Vamos pegar água aqui, ó Beleza, show Beleza Tá bonito aqui, galera, tá bonito aqui Vamos comer logo um peixinho aqui, ó Caraca, esse peixe aqui é um indigesto, né, galera Esse peixe aqui é indigesto Vamos apertar aqui, ó É, tem que começar a tirar o... Cadê a ilha, galera? Já sumiu a ilha? Tá bonito aqui, hein, galera Tá bonito Vamos ver aqui pra onde que tá o vento aqui, ó O vento tá... Cadê o navio lá? É, a verdade é que a gente tem que ver Vamos deixar levar a gente? A maré levar a gente? Vamos deixar a maré levar a gente, então Beleza? Eu tô... Vamos na pesquisa ali, galera Vamos na pesquisa ali Depois a gente vai colocando as paradas ali, ó Vamos ver o que a gente consegue pegar aqui, ó Eu não quero deitar, pô Eu não quero deitar, né Beleza, show Não dá pra pesquisar nada aqui Aqui também não dá pra pescar Essas... Essas paradas aqui Vamos ver se dá pra pesquisar essas paradas aqui Vamos botar essas paradas pra cá Beleza, eu acho que não dá pra pesquisar, tá? Vamos ver Não custa nada a gente tentar, né, galera? Não custa nada a gente tentar aqui Pesquisar as paradas aqui, beleza? Depois eu vou fazer umas plantações ali boladas, hein, galera? Ó, nós temos a... Cabeça do tubarão aqui, galera Vamos ver como é que funciona essa cabeça do tubarão aqui, ó Aí, galera Boladão, Alando Caraca O bicho é cavernoso mesmo, beleza? Vamos jogar pra cá Vamos jogar pra cá, tá? Não, vou... É... Vamos ver aqui Vamos abrir aqui Aqui a gente joga a cabeça do tubarão pra cá Eu vou fazer novas pesquisas ali, tá, galera? Ó, conseguimos aqui Conseguimos dobradir isso aqui, ó Essa pedra aqui não, mas essa daqui a gente conseguiu aqui, ó Vamos lá, vamos... Vamos aqui na... Na parada aqui Vamos pesquisar alguma coisa aqui Vamos ver se dá pra pesquisar aqui, ó Já pesquisei, beleza? Aqui já pesquisei? Não dá pra pesquisar Essa parada aqui, o quê? Também não dá pra pesquisar, ó Começou as paradas a aparecer ali pro tubo Aí não dá pra pesquisar Também não dá pra pesquisar Vamos ver isso aqui, ó Vamos ver que a gente consegue pesquisar com isso aqui, ó, galera Ah, moleque Olha isso Vamos poder fazer o nosso... O nosso filtro infinito aqui, galera Show de bola Aqui é mais aqui, ó, galera Caraca Pra conseguir essa parada aqui Preciso dessa garrafa vazia Onde eu vou conseguir garrafa vazia, galera? Pra conseguir isso aqui, ó Nadadeiras Eu preciso de gosma Pra conseguir a lança de metálica Preciso de barra de metal Gosma verde Como é que eu faço essas paradas aqui? Como sei, galera Eu não sei como é que eu faço essas paradas aqui, não Mas vamos ver aí no... No inventário aqui Ó, flecha, pá Como é que eu faço aquelas paradas ali, galera? Deixa no comentário ali Como é que eu faço pra se levar Beleza Aqui, ó, show Cadê ele? Já comeu a parada aí O tubarão nem viu, galera Ah, tá do lado de lá É porque não tem jeito Tentei, né, galera? Tentei Beleza Vamos pegando as paradas aí Beleza Aos pouquinhos a gente vai pegando a mãe aqui, galera Aos pouquinhos a gente vai pegando a mãe aqui do... Beleza, show A mãe é do teclado aqui Vamos lá, vamos lá Tá bonito, galera Tá bonito aí Vamos ver aqui no inventário aqui, ó Ó o filtro aqui, galera O filtro Pra gente criar a gente precisa de plástico Precisa de vidro É Isso aqui a gente precisa de quê? Dobradiça Corda Pra fazer a plantação, galera Dobradiça Como é que eu faço aqueles fornos, galera? Aquela reparada boladona lá Deixa eu no comentário aí vocês, aí Tijolo, ó, galera, ó Pra criar dá pra fazer tijolo aqui Prego Caraca, como é que eu faço aquelas paradas de... Calendário, cadeira, pá Tapete Troféu, estante, placa, mesa É, eu preciso fazer aquelas paradas lá, galera Eu preciso fazer aquelas paradas lá Mas pra isso Eu preciso da ajuda de vocês, tá, galera? Pega aí, ó Já estamos começando a fazer nossas paradas aqui, hein, galera Vamos ver se tem alguma coisa na ilha lá, ó Já caiu as paradas ali Então vamos ver, galera Vamos ver aí Eu quero fazer aquelas paradas lá Mas não sei como é que eu faço aquelas paradas, galera Vamos jogar a dobradiça pra cá Vamos jogar essa parada pra cá Vamos jogar a fita pra cá Isso aqui, ó Show Dobradia isso aqui, galera No lugar da madeira A madeira joga pra cá Sucata também vamos jogar pra cá Vamos botar essas paradas aqui, ó Isso aí mesmo Ah, gosma, galera Gosma Vamos ver Vamos tirar a pedra daqui, ó Vamos tirar a pedra daqui E deixar a gosma ali Beleza? E aqui a gente pega Joga a madeira Joga a pedra, né, galera Pedra Sucata Tá bom E esse peixe aqui a gente joga ali pra cá também E vamos lá, galera, ó Tem várias paradas aqui, ó A gente vai... Opa Ah, não vai escapar não, parceiro Não vai escapar não, é ruim Vamos procurar fazer as redes aqui, galera Que depois eu vou começar a fazer o... O segundo andar aqui A cobra vai fumar bonito, hein Vamos lá Vamos fazer a... A rede aqui, galera Beleza? Vamos gastar logo tudo aqui, ó Corda aqui Acabou corda Beleza? Vamos lá Vamos botar nossa... Nossa rede aqui, ó No nove aqui Ah, tá Pô, depois que que... Depois que guardar tudo aqui, galera Já era Caraca, galera Olha isso Muito item, cara Muito item Quando você fica sem a vela Não tem jeito É muito item que você consegue pegar ali, ó Galera, ó Vamos botar essa... Beterraba ali, ó Tá bonito Beterraba ali Tá vindo... Caraca, olha quanto o barril tá vindo ali, galera Olha quanto o barril tá vindo ali Olha isso Tem uma paradinha lá, galera Tem uma paradinha lá Vamos lá Vamos... Pega o R aqui, ó Show Pra cá, ó... Pra cá, ó... Isso aí, ó... Vai chegar lá Cadê o nosso... Os barril tá tudo aqui, ó... Passou um, hein, galera Passou um barril aqui, hein... Tá chegando ali Vamos ver Não, tem que ser pra cá Porra, tuba Pega essa parada aí Show Vamos pegar o que tem direito aqui, ó... Beleza Dá porrada nele aí, ó... Ah, moleque Nem sei o que que eu peguei naquele barquinho lá, ó... Beleza Vamos ver nosso... Vamos, vamos, vamos Vamos puxar nossa... Beleza, beleza Vai vir pra cá Não tem jeito Vai vir pra cá Vamos ver o que que nós pegamos aqui no inventário aqui, ó... Pegamos prego, né, galera Pegamos prego Tem essa parada aqui pra gente comer aqui, ó... Vamos ver Show Tá bonito, tá bonito O que que a gente vai fazer aqui, galera Vamos fazer mais rede aqui pra gente aqui, ó... Vamos fazer... O 4 aqui, ó... Show de bola Claro, quero cercar isso tudo aqui de rede aqui Vai ser topzera, galera Beleza Tá bonito Tá faltando o que aqui pra gente? Tá faltando folha, galera Tá faltando folha, isso mesmo Pra gente poder completar nossa rede ali de boa Madeira nós temos, né, galera Madeira nós temos aí, ó... Vamos ver se a gente consegue fazer mais uma... Não consegue fazer corda, galera Vamos ver se a gente tem... Tem folha aqui? Não tem Quero fechar ali, galera Pra gente começar nossa plantação Beleza? E começou a tempestade aqui, hein, galera Começou a tempestade E os itens vão começar a vir aqui pro papai, hein, galera Pega aí, ó... Parar, começou a... Vai ficar boladão, hein Começou a ficar boladão Vamos ver Cinco folhas O que a gente mais tinha era folha Agora não tem Como é que pode? Ó, mais uma folhita aqui pro papai, ó É, 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 moleque, ó As folhas começaram a aparecer aqui pra gente aqui Eu quero fechar aquela parada ali de... De coisa Vamos fazer o seguinte, galera Vamos no nossa... Nossa paradinha aqui Acho que eu vou destruir essa parada aqui, tá, galera? Cadê o... Eu tenho que fazer, né, galera? Eu tenho que fazer o... Pega aqui, ó Vamos pegar nossa batata Tem batata? Tem... Beterraba Vamos colocar aqui na nossa paradinha aqui, ó Vamos jogar pra cá, ó Vamos jogar isca pra cá Vamos jogar batata pra cá Beleza Porra, eu comi, galera Eu esqueço aqui e comi, galera Tá maneiro Vamos começar a fazer as paradas aqui, ó Será que a abacaxi... Sementezinha aqui? Vamos botar essa semente aqui, galera Vamos ver o que acontece com ela aqui Vamos ver aqui, ó Ó Vou jogar ela pra cá Precisa de... Ah, não planta ela, não, galera Precisa de água potável Vamos ver aqui, ó Pô, essa parada aqui tá atrapalhando a gente, galera Essa parada aqui tá atrapalhando a gente Não planta, não, tá vendo? Não planta, não Então vamos dormir aqui, galera Vamos dormir aqui que a gente... Vamos lá Vamos dormir que tá ficando de noite Show Deitamos aqui, galera Deitamos Vou encerrar esse vídeo aqui, valeu? Era só pra gente dar uma... Mexida na nossa base aqui E... Vamos pro próximo vídeo, valeu? Mais tarde tem outro Tamo junto, abração Fui! Fui! E... Obrigado.